De dizer que andei errado, eu entendo As suas feitas não te encabei E a falta que eu fiz nesta semana Coisas que merecem óbvias Até pra uma criança por onde andei Quanto você me procura O que eu tirei Foi muito pouco, quase nada Eu deixei algumas roupas, tenho nada Será que eu sei Que você é mesmo Aquilo de me faltar Ah, 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 ah Diante da eternidade, do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas bem amadas Será que eu sei, você mesmo, daquilo que me faltou Por onde andei Obrigado Obrigado